De novo o sol já vai arraiar E hoje pra mim o que virá Serão alegrias, poesias, bênçãos e canções Ou serão tristezas e incertezas que virão E Deus fará bem mais do que nós pensamos Ele fará muito mais do que imaginamos Ou podemos ser ao tentar viver por nossas próprias mãos Se o que há vem dele se entregue a ele o mais Ele fará Não quero tomar mais decisões Guiadas por minhas impressões Quero ser guiado e transformado por sua santa mão Quero intimidade pra entender e aceitar Que Deus fará bem mais do que nós pensamos Ele fará muito mais do que imaginamos Ou podemos ser ao tentar viver por nossas próprias mãos Se o que há vem dele se entregue a ele o mais Ele fará bem mais E Deus fará bem mais do que nós pensamos E Deus fará muito mais do que imaginamos Como podemos ser ao tentar viver por nossas próprias mãos Se o que há vem dele se entregue a ele o mais Ele fará Ele fará bem mais do que nós pensamos